Quem foram as primeiras pessoas que te acolheram e que te deram uma sinalização de que você foi vítima de um crime? Olha, teve muita gente que me abraçou. Artistas. Ai, que ótimo. Vários artistas que não me conheciam, inclusive. O Carmo Dallaveca foi um incrível. Ele fez um vídeo lindíssimo. Ele foi queridíssimo. Eu fiquei muito feliz com aquele vídeo dele. Eu fiquei muito empolgado. Você já tinha entrevistado ele alguma vez? Eu nunca vi o Carmo na minha vida. Olha. Zero defeitos. Nunca entrevistei nada, nada, Nari. Ele foi de uma gentileza em fazer aquele vídeo e as pessoas compartilharam muito. Foi incrível. Na verdade, teve uma grande repercussão. Teve uma repercussão grande. A Xuxa. Maravilhosa. Xuxa foi maravilhosa também. A gente teve muitos artistas. Muitos artistas. Rita maravilhosa. Rita Cadillac. Zélia Duncan. Tanta gente assim. Zélia Duncan começou a me seguir. Foi muito carinhosa. Eu tive muita gente assim. Mas a comunidade, eu vou falar a verdade. Por favor. Muitos me abraçaram. Muitos mandaram mensagens. Muitos me defenderam. Mas teve gente, inclusive nos últimos dias, que eu me decepcionei. Eu me decepcionei. Pessoas que, inclusive, eu dei oportunidade no meu canal. Não vou citar porque eu não vou levantar palco. Mas eu fiquei chocada. Acabando comigo. Dizendo que eu tô ganhando 15 minutinhos de fama em cima disso. E que se ele fizesse essa pergunta pra ele, que pegaria, diria um monte pra ele. Mostraria pra ele. Acho engraçado que as pessoas têm sempre a... Tem sempre a solução. Esse tipo de agressividade. Gente, você da nossa comunidade... Isso chegou pra você como? Foi direito? Chegou de pessoas que mandaram pra mim. Aí eu entrei na página da pessoa e vi que tava lá. a nossa foto da publicação e a nossa foto da live que eu tinha feito com essa pessoa. Meu Deus! E aí um texto gigante embaixo e eu escrevi embaixo um texto. Eu escrevi pra pessoa. Estou extremamente decepcionada com você. Depois, quando eu entrei novamente pra ver como é que tava lá, eu já tinha apagado o meu comentário. Ah, o seu comentário, não a publicação. Não a publicação, não. Porque acha que ainda tá certo. Que horror! Eu tive muita gente. Muita gente da própria comunidade LGBT+, gente, acabando. Acabando comigo. E assim, de 100%, 20% acabando. E o resto de mim abraçando.